Por nós, por ganho, ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. Que alegria, querido irmão, querida irmã, mais uma vez nos encontrar para juntos rezarmos a nossa novena em louvor à Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. Momento especial de manifestar o nosso carinho e a nossa devoção à Nossa Senhora. Estamos reunidos com Maria, Mãe de Jesus. Segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dEle. Toda a existência de Maria é uma plena comunhão com seu Filho. Sua missão é trazernos o Cristo, facilitando o nosso encontro com Ele, o único caminho para o Pai. Por isso, nós confiamos em Nossa Senhora e, como filhos e filhas, a amamos. Neste segundo dia da nossa novena, somos chamados a nos unir em oração para refletir com Maria sobre o sacramento do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, para celebrar bem esta novena, é necessária disposição do nosso coração e do nosso espírito. Para bem celebrar esta novena, apresente agora as suas intenções e oferecimentos. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, Pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz, que é fruto da justiça e do amor. Nós vos pedimos pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Nós vos pedimos pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Nós vos pedimos por todas as nossas famílias, em suas tribulações, alegrias, angústias, dificuldades e vitórias, e por todos que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar a sua mão no seu coração e apresentar também a sua intenção e o seu oferecimento diante de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pai do Céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunida em oração com Jesus e com Maria, nossa Mãe, e atendei aos nossos pedidos, neste segundo dia de nossa novena. Amém. Oh, minha Mãe do Perpétuo Socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe do Perpétuo Socorro, a vida tem sido dura nesses tempos atuais, Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros, muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, Mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam de ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Esse é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Oh, minha Mãe do Perpétuo Socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus feito para mim e para o mundo e por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades dessa hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuide das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organiza os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para as minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me a ser humilde e a aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Ó minha Mãe do perpétuo socorro. No dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, Sendo Mãe do Cristo e Mãe da Igreja. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por todos nós. Permanecendo fiel com os apóstolos, Maria perseverava em oração, inclusive em Pentecostes, momento em que nascia a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso Vem, Jesus. Vem, Jesus. Do vosso Vem, Jesus. Do vosso Vem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Vão dai por vós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a palavra de Deus que pode modificar a nossa vida. Uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim, como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos e mantendo-nos fiéis à nossa vocação. Cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Envia teu Espírito, Senhor E renova a face da terra Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por ele batizados, João lhes disse, Crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis Em dizer a vós mesmos Nosso Pai é Abraão Pois eu vos digo Que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão O machado já está posto À raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada ao fogo Eu vos batizo com água Como sinal de arrependimento Mas o que vem depois de mim É mais forte do que eu Eu nem sou digno De carregar suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Ele está com a pá em sua mão E vai limpar a eira O trigo Ele o guardará no celeiro Mas a palha Ele a queimará No fogo Que não se apaga Escutar a palavra de Deus É muito importante Aliás, escutar a palavra de Deus É necessário Todos nós que cremos Precisamos necessariamente Dar espaço em nossa vida Para escutar a palavra de Deus Na novena Em louvor à Nossa Senhora Do perpétuo socorro Temos esta graça De neste momento especial Escutar a palavra E diante da palavra de Deus Fazer a nossa reflexão Neste ciclo novenário Estamos refletindo Sobre os sacramentos E hoje, no segundo dia Refletiremos sobre o sacramento Do batismo Vamos juntos Fazer a nossa reflexão Sobre este importante Sacramento da igreja Na vida de cada um de nós Meu irmão Minha irmã O batismo É o primeiro dos sete sacramentos Da igreja católica Por isso A palavra batismo Significa justamente Que nós somos mergulhados No mistério Da Santíssima Trindade Batismo significa mergulho Portanto, somos batizados Na Santíssima Trindade Isto é Somos mergulhados Neste mistério Da Santíssima Trindade O Pai O Filho E o Espírito Santo É o início do percurso De santificação Na igreja É por isso que nós sempre Dizemos em nossa reflexão Que o batismo É a porta de entrada Na igreja É importante a gente Tomar consciência Disso Porque muitas vezes O sacramento do batismo É mal compreendido Na igreja Portanto O sacramento do batismo Abre as portas Da igreja Para nós Nós entramos Na vida da igreja Através deste sacramento Portanto, é muito mais Do que um ritual qualquer É justamente A marca do nosso início Na vida da igreja Meu irmão Minha irmã O evangelho de hoje Diferencia O batismo de João Batista Do batismo de Jesus São dois batismos diferentes João batiza com água E Jesus batizará no espírito E no fogo A água representa a exterioridade E de fato Como diz o evangelho O batismo de João Batista É para o perdão dos pecados O arrependimento E o perdão dos pecados O batismo de Jesus É um batismo mais profundo Ele batizará No espírito E no fogo Portanto, remete A essa dimensão mais profunda Essa dimensão interior São realidades muito importantes Espírito Justamente para nos fazer compreender Que na essência do ser humano Deus está presente Depois é muito importante também A imagem do fogo Porque o fogo cumpre Dois elementos importantes O fogo Por um lado É força de destruição Mas por outro lado O fogo representa A purificação Por isso Jesus Por meio do seu batismo Trazem Traz esses dois elementos A purificação Mas também a destruição O que destrói em nós O batismo Ou ao menos Deveria destruir Tudo aquilo Que nos impede de viver A nossa comunhão com Deus E ao mesmo tempo Purificar o nosso coração Para que vivamos Coerentemente Com a nossa fé Por isso Querido irmão Querida irmã Refletindo sobre o batismo É preciso superar A superstição O batismo É para viver A nossa fé Na comunidade Revestidos De Cristo Infelizmente Muitas pessoas Vêem o sacramento Do batismo Simplesmente Como superstição Não O batismo Nos faz revestir De Cristo E portanto viver Como Cristo viveu Pelo batismo Querido irmão Querida irmã Morremos Com Cristo Para o pecado E renascemos com ele Para uma vida nova Portanto Recordemos Da experiência De Nicodemus É preciso nascer De novo Não basta nascer Da carne É preciso nascer Do alto Nascer do espírito Renovemos O nosso compromisso Com o batismo Que recebemos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Olá meu irmão Olá minha irmã Com muita fé E esperança Nos encontramos Para rezarmos A nossa novena diária Em louvor A Nossa Senhora Do perpétuo socorro E é com muita fé E esperança Também que pedimos A proteção Da Nossa Mãezinha Do céu Rezando juntos A Vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis As nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem gloriosa E bendita Amém E o nosso testemunho De hoje Veio da cidade De Varginha Minas Gerais Foi enviado Pela nossa irmã Maria Margarete Veríssimo Zacarone Ela que deixou O seu testemunho Aqui no Santuário Do Divino Pai Eterno Escutemos Com muita atenção Em 2009 Minha filha Tatiane Se casou E estava tentando Engravidar Através de exames Ela foi diagnosticada Com síndrome Do ovário policístico Que dificultava A gravidez Pela graça De Deus Após dois anos De tratamento Em 2012 Nasceu O meu neto Miguel Achávamos que a doença Havia sido curada Mas não tinha Minha filha Tentou engravidar Novamente Por nove anos E não conseguia Comecei a acompanhar As novenas Do Divino Pai Eterno De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Em sua intenção E dava água Abençoada Para ela passar Na barriga No aniversário No aniversário Da minha filha Ela chegou Na minha casa Com o exame De ultrassonografia E me disse Que estava curada Que estava grávida No dia 9 de abril Testemunho Gratidão também A você Que nos ajuda A esparramar Muitas graças Através desta novena É você que ainda Não faz parte Desta obra evangelizadora Entre em contato Conosco Pelo telefone 62 3506 9800 Este telefone Que também é WhatsApp Ou pelo portal PaiEterno .com Venha fazer parte Desta família De amor Com muita fé E devoção Renovemos A nossa Consagração Oh minha senhora E também Minha mão Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz Fie em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo Que a voz Pertença Incomparável Mão Guardai-me Defendei-me Como filha Consagrada Vossa Amém Como filha Consagrada Vossa Amém Querido irmão Querida irmã Recebamos as bênçãos Que o Pai Eterno Nos traz Pela intercessão De Nossa Senhora Por isso Apresente aí A sua vida Apresente também A sua água Para serem Abençoadas A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Ouvi Senhor A nossa oração E chegue até vós O nosso clamor Senhor Jesus Cristo Uni a vossa paixão Morte e ressurreição Os sofrimentos E as dores De todos que padecem Dos que vivem Na solidão E de todos que estão Doentes Ó Deus Nosso Pai Por intercessão De Nossa Senhora Do perpétuo socorro De Santo Afonso E de todos os santos Fazei descer A vossa bênção Sobre os vossos Filhos e filhas Aqui reunidos Sobre os doentes E sobre todos Que estão sofrendo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Apresente também A sua água Para que seja Abençoada Senhor Nosso Deus Derramai a graça Da vossa bênção Sobre a água Que vossos filhos E filhas Vos apresentam A fim de que Servindo a vossa vontade E por intercessão De Nossa Senhora Do perpétuo socorro Seja um sinal Da vida Que recebemos Em nosso batismo Fazei com que Todos os que dela Tomarem Ou por ela Forem aspergidos Obtenham a saúde E a salvação Seja também Motivo de alegria E confiança Para as mães Que esperam O nascimento De seus filhinhos Que elas Alcancem a graça De levá-los Sãos e salvos Às águas Do Santo Batismo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meu querido irmão Minha querida irmã Como é bom Podermos rezar juntos Esta novena Manifestando o nosso amor O nosso carinho A nossa devoção À Nossa Senhora Do perpétuo socorro Também gostaria De manifestar o meu coração Agradecido Por poder contar Com a sua colaboração No nosso projeto De evangelização Obrigado por fazer parte Desta família De amor E se você ainda Não faz parte Desta família Dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Eu te faço este convite Carinhoso Venha conosco Fazer com que A mensagem de amor E ternura Do Divino Pai Eterno Alcance tantos Outros corações Ligue para nós No 62 3506 9800 Ou entre no nosso portal www.paieterno.com Muito obrigado Pela sua colaboração E é sempre bom Rezarmos juntos Esta novena Deus o abençoe Mãe Do perpétuo socorro Venho a ti Recorro Venho a ti Mãe Me valer Muitos falam De ter carreira Sucedida e cheia de fama Outros apenas querem Discernir a voz que chama É preciso ter liberdade Para viver a felicidade E fazer o que mais ama Estou falando é do chamado Que Deus faz ao coração De modo a inquietar E descobrir nossa missão Para viver como Deus quer E se a gente souber Iremos ver que é vocação Temos chamados específicos Para viver e para amar Uns chamados a serem padres Outros então irão casar Uns se consagram para servir Outros querem discernir Para a missão realizar É por isso que queremos Por meio deste Lhe convidar Para acessar o portal Pai Eterno Sobre vocação Vamos falar Tire as dúvidas Sobre esse tema Tenha certeza Que vale a pena Pois é Deus Quem vai te ajudar Você já conhece o Instagram Do Santário Basílica Do Divino Pai Eterno Lá você pode acompanhar Nossas programações semanais Conferir os horários das missas Deixar seus comentários Dúvidas Sugestões E muito mais Digita aí na lupa Arroba Basílica Pai Eterno Tudo junto E clique em seguir E pronto E aí jovem Preparado para uma Virada radical Na sua vida O senhor conta contigo Já pensou em embarcar Nessa aventura Se ficar esperando O momento ideal Nunca sairá do lugar É preciso um pouco De ousadia Para dar o próximo passo A nossa direção É somente uma Seguir os passos Do Redentor Venha ser um missionário Da esperança Seja Redentorista Você já conhece O nosso WhatsApp? Acesse o Mundo de Facilidades E Devoção Em apenas alguns cliques Com ele você pode Doar e apoiar As nossas obras De evangelização Atualizar seu cadastro De maneira simples E rápida Acessar as novenas Da programação Para fortalecer Sua fé Deixar suas intenções De oração Receber a versão digital Carta evangelizadora Do mês E ficar por dentro Das últimas atualizações Sobre a nova Casa do Pai E o melhor de tudo Você pode falar Diretamente com nossos Atendentes Através do WhatsApp Basta salvar o contato Da nossa assistente Virtual Ângela Em sua agenda E enviar um oi Para 62-3506-9800 Tudo ao alcance Das suas mãos Fácil e rápido Acesse já E faça parte Da nossa jornada De amor E fé Neste mês Das missões Abra seu coração Para as crianças E para o futuro Jesus nos enviou Para proclamar O evangelho E multiplicar As sementes da fé Sua doação mensal É uma semente de amor Que florescerá Em vidas E futuros brilhantes Evangelize E ensine O caminho Que se deve andar Faça sua doação Semeie o amor E floresça na fé Estamos construindo Um templo de amor E fé Um refúgio Um refúgio Para todos os filhos Do Pai Eterno Assim como ele Nos envia Para proclamar O evangelho Estamos construindo Um lugar sagrado Para que ele Faça morada Sua doação É o alicerce Dessa obra Uma semente Que florescerá Em bençãos Para todos Que acreditam Faça sua doação Faça sua doação Ajude a construir Um novo santuário E floresça na fé Nossa missão é clara Evangelizar Ser testemunhas vivas De Jesus Lembrando as palavras Lembrando as palavras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL